Sabia que a Loft virou a chave? Mais que um portal, a Loft é a parceria que acelera o sucesso das imobiliárias. Imagina ter soluções tecnológicas, comerciais e financeiras num único lugar? A Loft Mais Negócio é essa caixa de ferramentas para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Mais de 8 mil imobiliárias aceleram com as soluções da Loft Mais Negócio, acelera e você também. Acesse loft.com.br, café ou chope gelado. Fala galera, bem-vinda a mais um Água, Café ou Chope Gelado. Nosso patrocinador aí, entre em contato com a galera da Loft Mais Negócio que vai te ajudar a alavancar e acelerar os negócios da sua imobiliária. Mais de 100 episódios, Anderson? É isso aí. Já são mais de 2 anos aqui de Água, Café ou Chope Gelado e um dos podcasts que traz mais conteúdo sobre o mercado de locação e hoje não vai ser diferente. Trazendo aqui para vocês para bater um papo novamente com a gente, vocês já conhecem, mas se apresenta aí meu sócio deles, Brito. Fala aí galera, mais uma vez aqui contribuindo com vocês que eu já sou convidado VIP aqui, né Felipe? Isso aí. Vamos compartilhar aqui bastante conteúdo bacana para vocês e é um prazer estar aqui mais uma vez, Felipe. Legal. E trazendo agora a exclusividade aqui, está um pouco nervosa, né? Renata Merlotto está trabalhando com a gente aqui na liderança do ADM. É um grande desafio. Você apresenta aí para a nossa audiência. Oi, Fê. Obrigada pelo convite. Sou a Rê Merlotto, aqui conhecida aqui na DF. Estou à frente da ADM Locação. E vamos lá para as perguntas. Vamos bater um papinho aí sobre o mercado de locação, né? Administração, né? E também administração, né? Passa por essa loucura, mas chega no ADM, não é isso? Denis, eu não vou te perguntar como você entrou no mercado imobiliário, mas eu queria que você desse um spoiler aí, como você chegou no mercado de locação com foco 100% em fazer aí a questão junto com a rede, organizar, estruturar novamente o administrativo, para a gente poder levar esse bate-papo para a galera que, olha, vou te confessar, eu não vejo conversa, podcast, conteúdo de administrativo no mercado. Então, eu acho que o que a gente vai trazer aqui é de muita valia para todo mundo que está ouvindo a gente. Mas como que foi para você focar nesse mercado de locação, parte comercial e estrutura de ADM? Fala um pouquinho para a galera. Com certeza, Fê. Bom, para quem ainda não viu o meu episódio aí, eu não vou me alongar muito na minha história, mas falando brevemente aí, eu já tenho 14 anos no mercado imobiliário, 10 anos só de DF Casa Imóveis. Conheci esse cara aqui em 2010, que a gente montou a DF Casa Imóveis. Um bom tempo dele, eu me dediquei mais no foco em vendas e agora, recentemente, eu estou mais focado no departamento de locação. Eu e o Felipe, a gente decidiu fazer essa separação. Ele está focando mais em vendas, eu estou mais em locação. E isso foi a melhor coisa que a gente fez. Locação é a parte mais fundamental. A gente está há praticamente 5 anos, Fê. 5 anos. De 2017 para cá. De 2017 para cá, a gente está focando em locação. E para você que começou, que está iniciando agora uma imobiliária, vamos dizer, a imobiliária para a gente, ela é quando funciona uma locação. A gente foi entender isso há 5 anos atrás. Porque em 5 anos a gente ficou só fazendo vendas. Não é ruim, mas você vai entender que é necessário você ter locação dentro da sua operação. Então, hoje, a gente está dedicando bastante o nosso foco em locação. Além de, tem muitas pessoas que falam que a questão da locação é só manter as contas. Eu discordo. A locação é muito importante para que você faça bons investimentos, para que a imobiliária continue no foco de crescimento. que foi isso que levou a DF hoje ter o porte que ela tem e a gente continuar crescendo, investindo, graças à locação. Por mais que a gente é bom, tem um resultado muito bom em vendas, mas a locação é um braço muito forte hoje dentro da DF. Então, a gente vem investindo pesado na questão do administrativo, na questão da parte comercial da locação. E voltando aqui, falando da parte comercial. Hoje, a gente está fazendo um trabalho diferenciado com a nossa equipe. Então, a gente está expandindo. Hoje, a gente está com três unidades. Então, a gente está fazendo toda essa parte comercial para poder expandir, explorar novos mercados. Então, você que ainda não trabalha com locação, você está perdendo tempo. E locação, galera, já falo para vocês, não é fácil. A Renata até deu risada. Não é fácil. E qual é o pensamento? E isso a gente teve lá atrás, eu e o Felipe. A gente chegou até fazer uma administração. A gente fez uma administração, lembra que foi três salas, né Felipe? Sim. A gente fez três salas de administração. Comerciais. Comerciais. E se você tiver o pensamento de curto prazo, não vai ser legal. A locação, você tem que ter o pensamento de médio e longo prazo. Você tem que construir uma carteira. E no começo, a maioria pensa dessa forma. Fala, putz, é muito problema. É muita encheção de saco. Para quê? Para nada. Só que a locação, ela dá o resultado forte a médio e longo prazo. Então, você tem que ter essa visão sempre médio e longo prazo. Se você for pensar no curto, jamais você vai querer implantar a locação dentro da sua imobiliária. Eu acho que, na verdade, o médio e longo prazo, ele vem do mercado imobiliário. Quem entra no mercado imobiliário querendo ter resultado a curto prazo, pode ser vendas, locação, administração, que for, não vai ter. Então, se você pensar a longo prazo, onde você cria a carteira, tem recorrência e por aí vai. E só trazendo um fundamento que é muito importante, Denis, para você que escuta a gente, trabalha na parte da gestão, um grande desafio que eu e você tivemos até janeiro foi quando a gente estava os dois tocando as mesmas coisas. E aí, cachorro de dois donos não sabe quem ouve. Então, a gente tinha esse problema na comunicação com a galera que trabalhava com a gente. E aí, de janeiro para cá, a gente resolveu separar. Um tocava vendas e outro tocava locação. Foi onde as coisas começaram a se encaixar e correr de uma forma muito melhor. Rê, conta para a galera como você chegou aí no mercado imobiliário, mas no mercado administrativo. Eu cheguei, na verdade, em administração de imóveis e condomínios. Então, minha primeira empresa foi aquela que... A grande administradora. Alelo. Isso. E entrei como recepcionista. E era muito quieto a recepção. Eu fico vendo a recepção daqui que é aquela agitação. Falo, nossa, quando eu comecei não era assim, porque eu só atendia porteiro, zelador que ia procurar emprego, um proprietário uma vez ou outra, um locatário. Galera para deixar currículo. É, para deixar currículo. E aquilo me deixava meio inquieta, porque eu precisava me movimentar. Então, eu comecei a questionar os gerentes dos departamentos de locação e de condomínio. Tem alguma coisa para eu fazer? E eu queria movimentação. Então, eles vinham com arquivo, vinham... E aquilo, para mim, foi ficando ruim também. Até que um dia, a gerente de locação falou que tinha uma vaga na filial Tatuapé e me convidou para ir trabalhar e eu fui. Aí, nunca mais saí. E como foi para você esse primeiro contato com locação? Você começou por qual parte da locação? Eu comecei na parte de comercial. A filial... Quando eu fui para a filial Tatuapé, era só a gerente e uma assistente, que era uma filial pequena. E ela fazia mais a parte administrativa e eu ficava mais na parte comercial. Aquela época era internet de escada, porque eu sou jovem, né? Tem pouco tempo isso, né? Tem pouco tempo essa parte da vida. Internet de escada e era tudo muito mais complicado do que é hoje, né? Hoje a gente tem tudo na palma da mão, a gente resolve tudo muito mais rápido. Naquela época não era desse jeito, mas fluía muito bem, né? Porque você pegava um telefone, falava com o proprietário, com o locatário e as coisas eram... Eu acho que o fato de ter só o telefone talvez era mais rápido e mais eficiente, não era? Era. Mesmo porque a conversa falada ela se entende muito melhor que a conversa escrita, né? E assim eu fui seguindo e fui indo para outras, fui aprendendo outras coisas. e aí quando eu fui ver já... Cheguei em uma época que eu falei não quero mais saber de locação, não quero mais saber de administração, preciso fazer outra coisa. Aí eu pensava, o que eu vou fazer? Mandava currículo para o hospital, para outras coisas que eu falava não quero mais essa área que eu já estou ficando louca, né? E aí fui fazer faculdade de pedagogia, que não me achei. E também, mas eu nunca saí, né? Mesmo fazendo a faculdade, eu continuei trabalhando. E chegou uma hora que eu me encontrei na questão administrativa quando eu cheguei a... que eu ficava tratando só com os proprietários. Eu fechava repasse de proprietário e eu só tratava com os proprietários. E era muito mais fácil você lidar com os proprietários. Então, os assistentes passavam o que tinha que ser falado para o proprietário e eu fui vendo a locação com outros olhos, né? Até chegar à parte de liderança, que também é um grande desafio todos os dias. Essa questão de liderar as pessoas, né? Porque cada um pensa de um jeito, cada um está de um jeito, né? E aí fui indo e estou aí há 30 anos nessa área. Legal. Eu quero te fazer uma pergunta que você falou que chegou um momento que você ficou meia doida, né? Maluca, assim. E quem está ouvindo, certamente já teve alguém do time que passou por isso ou já passou por isso. Mas quando a gente diz ficar maluca, é aquela questão, não quero mais fazer isso daqui. Por que isso acontece? Quando a gente trata de administração de imóveis? Talvez o gestor não consiga enxergar que você já chegou num estado que você não está mais aguentando fazer aquele mesmo trabalho. Eu cheguei nesse ponto porque eu fazia rescisão de contrato. E eu fiz durante nove anos esse trabalho. Não mudava de outro setor. Era a mesma rotina todo dia. E, assim, essa parte da rescisão contratual ela é a parte mais complicada da administração, né? Porque o locatário, ele sempre acha que ele está entregando um imóvel melhor do que ele pegou. Ele nunca concorda, talvez, com as contas que a gente está passando para ele. E isso é bem complicado você conseguir explicar para o locatário que o imóvel, quando ele pegou, estava assim, não estava do jeito que ele está entregando. e ele acha que está bom e o proprietário acha que também não está bom. Então, esse conflito deixa um pouco fora do juízo normal. Porque você começa a falar meu Deus do céu, como que eu vou interver nesse problema agora? O proprietário quer de um jeito, o locatário quer de outro. Mas eu não conseguia enxergar. Quando você está muito dentro do processo, você talvez não consiga achar uma saída para aquele problema. E eu talvez fiquei nesse estado porque eu não tinha alguém que me apoiasse para poder explicar. Vamos, que eu vou te ajudar, vou pegar na mão da pessoa e falar, vamos explicar como vamos conduzir aí juntos. Como se faz. Então, acho que foi esse problema que eu tive. E que depois que eu saí disso, eu deslanchei. Eu fui e não quis sair. Mesmo fazendo uma faculdade que não tinha nada a ver com a área, eu falei, não, eu gosto disso. Então, eu vou ficar nisso. Sim, eu acredito que faz uns dois anos, Denis, que eu comecei a querer entender um pouco mais sobre locação. E aí eu falei, eu acho que a gente tem uma única verdade aqui dentro que é a nossa, eu preciso conhecer outras verdades do mercado para entender o que está sendo feito aqui, se a gente pode melhorar. E aí eu fui buscar alguns conteúdos. E assim, de curso mesmo, quem que eu achei foi o Rosalvo Barreto, que inclusive já esteve aqui com a gente. Inclusive, gravei um episódio com ele lá. E virei fã do cara, porque é um cara que entende e tem conhecimento mesmo sobre o mercado de locação e administração e também sobre o mercado de vendas. Mas eu senti muita dificuldade de buscar conhecimento sobre isso. E, de fato, é um problema. Outros achismos que a gente... Ah, beleza. Então, tal região trabalha assim, tal imobiliária trabalha desse jeito. Não existe uma linha de raciocínio. Ou seja, você precisa criar um processo, mas validando e muitas vezes errando demais para validar um processo dentro do administrativo. E isso eu acho que é um grande desafio para o mercado imobiliário. Porque a gente valida processo muito no erro. E não deveria ser assim. Como que foi para você quando você entrou? Como que você aprendeu? Foi na raça? Como que foi essa linha de conhecimento da Renata do começo e nessa jornada de mais de 20 anos? Foi na raça que eu aprendi. Apanhando. É. Você tem os funcionários ali que já estão no departamento, mas dos quais não tem tempo para passar o processo do trabalho. Então, você vai ter que analisar como que as pessoas falam. Eu ficava vendo como que as pessoas se comportavam no telefone, como conversavam. Hoje, quando eu estou com a equipe, eu falo vamos focar na lei do inquilinato. Nunca ninguém falou assim para mim leia a lei do inquilinato de cabo a rabo. Leia o contrato de locação, o contrato de prestação de serviço. Então, assim, não tinha ninguém que auxiliava. Então, você tinha que aprender na raça. Muitas coisas que eu fiz, tenho certeza que algumas delas foram erradas. Essa, principalmente, a questão da parte de rescisão. Porque o começo é tudo muito bonito. O locatário chega, ele está feliz. Namoro novo. É a analogia que a Raquel falou. É o início do namoro. Ele está feliz com a chave do apartamento dele, cheio de projetos, cheio de planos. Quando ele chega no apartamento, ele se depara que a torneira não está funcionando. E aí, ele liga para a administradora e a administradora fala que é só um corinho. É só um corinho. Se você for usar analogia, a administradora é a sogra do relacionamento. E assim, foi com muito custo que eu fui aprendendo. E chegou um certo momento que eu já estava na área há algum tempo e eu precisei ir atrás de aprender também melhor porque eu estava à frente de uma administradora. Estava com um cargo de liderança. Então, eu fui fazer um curso de direito imobiliário para eu poder entender melhor. E foi muito vago o curso para mim. porque o curso falou muito pouco de administração. É, na verdade, o mercado imobiliário ele não fala de administração. Ele fala de incorporação, ele fala de condomínio, fala de série de coisas, mas da parte de administração. Você já fez a lógica de contratos. Fala muito pouco, né? Administração. E tem pouquíssimos advogados de direito imobiliário também. São poucos. Grandes imobiliários não tem um advogado de direito imobiliário. Aquele que vai foca, faz pós-graduação no direito imobiliário. Também vai aprendendo na raça, né? Vai aprendendo com o que acontece, né? E eu acho que isso, na verdade, é um grande desafio do mercado imobiliário porque acho que todos os tipos de cursos e treinamentos eles vêm picados ou eles vêm de situações que não acontecem, né? E o Prática Intensiva de Vendas, na verdade, eu trago assim, desde o início até o fim de uma jornada imobiliária. E eu acho que falta isso no mercado de locação também. Então, se a gente, nesse bate-papo aqui, fosse dar início numa jornada para quem estiver ouvindo ou assistindo a gente, pegasse isso daqui para uma aula para aplicarem alguma coisa. Denis, qual que é o ponto fundamental para se começar num processo de locação? Ponto fundamental para você começar um processo de locação na administração e na parte comercial. Na parte comercial. Vamos começar pelo comercial até chegar ao ADM aqui. Então, beleza. Na parte comercial, o que o corretor precisa fazer hoje? Que nem a gente usando aqui o que a gente faz dentro da DF quando entra um corretor. A gente trabalha a parte de captações. Sim. Fundamental onde começa tudo. Que é fundamental hoje o que falta hoje para nós. A gente tem uma velocidade muito grande na locação do imóvel. Mas a gente tem um grande problema não só a gente, acho que no mercado na deficiência da falta de produtos. Sim, acho que é um desafio geral. É um desafio geral. Então, você primeiro com a sua equipe você precisa fazer um trabalho muito grande de treinamento com a galera para fazer com que eles tragam esses produtos. Que existe algumas maneiras hoje no mercado para você conseguir fazer com que eles tragam esses produtos. Então, a gente trabalha o que aqui? A gente trabalha as etapas. Então, aqui quando a pessoa costuma entrar a gente faz com que essa pessoa se ela conseguir já passar nesse teste de trazer esses produtos consequentemente a locação acontece por si só. Se ela já não consegue passar nesse teste de trazer esses produtos que a gente lá dá as tarefas a gente tem as ferramentas para poder pegar esses produtos o restante é consequência do trabalho que ela vai fazer. Então, o primeiro passo seria esse das captações. Vamos só validar um pouquinho antes para você que é gestor aqui. Aqui na DF Casa Imóveis a gente trabalha hoje 100% com o time comercial CLT. Sim. A gente já teve um período onde a gente trabalhou com o autônomo mas a gente entendeu e acredita muito no modelo CLT. E aí existe uma validação que é a gente fazer uma análise comportamental antes da pessoa começar a trabalhar com a gente. Porque isso já mostra se a pessoa tem um FII comercial ou não. Então, para você que está ouvindo a gente só para você entender também como é o nosso processo de seleção hoje trabalhando com corretor CLT. Então, não entra o corretor que não tem o perfil com o FII comercial que a gente acha muito importante. Porque geralmente o que a gente analisa é realmente o perfil comportamental. Isso. Porque assim, o caminho, o treinamento, a gente vai dar o caminho das pedras, a gente vai treinar, a gente vai dar esses caminhos para a pessoa. Só que o perfil comportamental é o que vai dizer se essa pessoa tem o perfil ou não de trabalhar com a gente. Então, esse é o que você tem que estar mais atento para que esse corretor vai ter sucesso ou não dentro da sua empresa. Sim. E para você ter sucesso. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente tem na deficiência de produtos. Outra coisa é a informação. Hoje, o que nós vendemos hoje? Hoje mesmo eu estava falando com os corretores. É a confiança, a credibilidade, o feedback que você tem que dar para os proprietários. Hoje, eles são muito carentes do que está acontecendo no imóvel deles, por que o imóvel deles não alugam, por que está encarregado. Alguns proprietários, eu conversei com eles e eles sentem essa carência de por que não está alugando, o que precisa melhorar, é o preço, precisa colocar algum imóvel planejado, precisa pintar. E eles não têm esse feedback do mercado. Então, você corretor, você sai na frente quando você proporciona esse feedback para ele. Então, você tem que pensar qual o seu overdeliver que você pode oferecer para esse cliente. o que você pode entregar a mais para ele para que você se diferencie dos outros. Porque assim, no mercado, todo mundo vai anunciar esse imóvel, todo mundo vai ter esse imóvel na concorrência, porque aqui o meu vizinho ele anuncia o mesmo imóvel que eu, só que o que você consegue se diferenciar dos outros. Então, essa é uma das dicas que eu deixo aqui de você ter essa aproximação, esse relacionamento mais próximo com os proprietários. Sem falar que isso todo mundo já sabe, que isso na verdade nem é um diferencial, mas seria uma obrigação que hoje a maioria também não faz, que é fazer umas fotos de qualidade para esse anúncio desse imóvel ser mais atrativo, fazer vídeos. Hoje os imóveis não tem, não passa de 15 dias, hoje a gente já consegue fazer a alocação dele. Então, ele tem que ser mais atrativo. Então, isso vai fazer, são ações que você vai fazer que vai te dar a diferença na parte comercial, para você ter um resultado maior e consequentemente isso depois na administração vai surtir efeito, porque a imobiliária ela vive da administração, se não tiver ali volume na alocação, a administração não vai dar efeito nenhum, você não vai conseguir nem contratar gente, nem processos para poder administrar o que você não está conseguindo criar de resultado no comercial. Sim, a alocação ela tem alguns pontos que se juntado ao valor do primeiro aluguel ela dá um bom retorno quando a gente fala de valor de indicação de seguro incêndio, de seguro fiança, parceiro igual a gente tem a Loft Mais Negócio, mas a alocação dá para agregar vários serviços que também vão trazer um bom rendimento para a imobiliária. Agora, só complementando a parte de locação, o grande desafio também é que muitas vezes o corretor ele não foca, ele não se preocupa no que está disponível para alugar. Então, é legal você desenhar essa jornada. Primeira coisa, para você captar imóveis você precisa saber o que está disponível para alugar. Então, o primeiro ponto é você fazer o levantamento de imóveis que estão à disponibilidade. Eu quero captar esses 10 imóveis que eu fui para a rua e vi que tem placa, vi num portal que está disponível. Depois você se preocupa em como você vai achar o telefone do proprietário, aí você pode usar ferramentas, pode usar uma série de soluções. mas se você não colocar ali uma organização, um funil de captação de imóveis como o primeiro passo é levantamento de oportunidades que são os imóveis que estão à disposição, você não vai conseguir ter recorrência em um número expressivo de captação. Porque levanta um imóvel, tenta pegar o proprietário, entra no Linde para atender, vai uma visita, quando você vai ver você já se perdeu e não teve uma organização do trabalho. Outra coisa, Fê, só para complementar, muitas das vezes você tem a oportunidade dentro de casa, que é o tombamento dos imóveis de venda, muitos imóveis de venda estão ali empacados, não conseguem vender, não tem uma velocidade e você pode propor para o proprietário para ele poder alugar esse imóvel. Sim, depois futuramente você pode fazer a venda. Então, dentro de casa já tem imóveis para você propor, fazer o tombamento para a alocação e o corretor ele não faz isso e é a concorrência que tem essa visão quando você vai ver o imóvel já alugou no concorrente e você estava com aquele imóvel dentro de casa. Exatamente, aí o corretor que não fez isso ele perdeu inclusive o valor da captação e certamente vai perder a captação porque esse imóvel vai estar em um relacionamento em uma outra imobiliária. O Rei, chegando aí ao que a gente chama de pasta, chegando no administrativo, quais são os pontos cruciais para se iniciar essa nova jornada, esse novo relacionamento com o proprietário de uma forma um pouco menos traumatizante, digamos? Quando chega a pasta para a gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o relacionamento com o cliente, seja com o proprietário ou com o locatário, explicar todo o processo, por mais que ele tenha o contrato à disposição dele, mas ele sempre tem dúvidas, então o nosso papel é tirar todas as dúvidas do início, tudo que começa certo, a tendência é terminar certo. ou menos impactante, ou menos impactante, Mas assim, começou errado, já era. Então, a tendência é terminar errado, né? E assim, se você está explicando tudo desde o princípio, né, o processo da locação, o locatário não vai ligar bravo, o proprietário não vai ligar bravo, pego de surpresa, que às vezes ele não sabe que dia que vem se o aluguel, por mais que ele esteja com o contrato, não adianta a gente falar assim, ah, o senhor não leu o contrato? Né, porque tem gente que não lê o contrato porque ele está confiando na empresa que está prestando o serviço a ele, né, então o nosso papel é que a gente sempre explique tudo para o locatário, para o proprietário. Isso é uma verdade gigante, porque assim, a maioria das pessoas não leram o contrato, porque ela parte do princípio o quê? Confio em você. 90%. E aí depois se der um problema, a pessoa fala assim, se você não leu o contrato, a confiança acabou ali. É, exatamente. Então, no processo do onboard que a gente fala aqui, a gente tem que fazer muito bem feitinho. Eu acho que tem que ter um manual do locatário, um manual do proprietário. Eu até dei a ideia da gente comprar aqueles imãs, sabe, rolo de imã, para a gente fazer um manual e o locatário, o proprietário, colocar lá na geladeira dele, para ele sempre, quando ele tiver algum probleminha, ele olhar lá, porque às vezes ele também não quer ligar para a gente, para falar do problema que ele está tendo, né? Mas ele, por falta do conhecimento, apesar de estar tudo sempre aí na internet, eles acabam ligando, porque ficam com dúvida, porque não é a especialidade dele, né? Então, ele vai ligar para o especialista do qual ele fez a locação do imóvel, né? E esse relacionamento é muito importante. Eu digo para as meninas, que a conversa escrita, né? Eu acho bem difícil, eu acho que por mim resolvia tudo no telefone, né? A gente liga, já resolve tudo com o proprietário, com o locatário. Por exemplo, o locatário vem retirar chaves, a gente faz o onboard. Eu atendi hoje uma ligação da pessoa falando, olha, como que funciona o aplicativo? Porque a pessoa que me atendeu, ela explicou direitinho, mas eu já não sei mais como que funciona. Porque a expectativa da pessoa neste momento é pegar a chave. Isso. Ela está tão feliz que ela vai mudar, que ela não está assimilando nada do que a pessoa que está atendendo ela está falando, né? E depois, quando ela chega no imóvel, ela fica, meu Deus, ela mandou eu abaixar um aplicativo, nem sei o nome do aplicativo e tal. Então, por isso que é importante o manual do locatário, porque ele vai estar escrito lá, vai ter o passo a passo de como que ele vai fazer. Ele vai ligar em último caso, né? E tem a questão também, a gente deixa sempre claro para o locatário e chegou no imóvel, você tem os 10 dias para contestar a sua vistoria. Então, analise muito bem o seu imóvel, mexa nas torneiras, no chuveiro, dê descarga, faça tudo para você ver se realmente está funcionando tudo. E às vezes, passa 20 dias, aí o cara liga falando, olha, não está funcionando. E a gente fala assim, não, mas o senhor teve só 10 dias para contestar, né? A gente ainda não se coloca no lugar do cliente, né? E a gente sempre tem que se pôr no lugar do cliente. Porque ele está nessa empolgação de que o imóvel é novo e ele talvez não observou naqueles 10 dias que ele tinha para contestar. Então, na hora que ele começa a observar, porque alguns imóveis, até mesmo imóveis novos, eles são cheios de vícios ocultos que só vão descobrir depois de um mês que está usando imóvel, né? Construtora entrega imóvel, está lá cheio de pedra no ralo, aí começa a entupir, né? Aí a gente vai falar, não, nós não temos nada a ver com isso, a gente tem que se colocar no lugar do locatário e ser muito transparente para o proprietário das coisas que vêm acontecendo no imóvel, né? Por mais que ele não queira fazer alguma benfeitoria no imóvel, a gente tem que falar para ele o que pode vir a acontecer dele não fazer as benfeitorias, o que pode acarretar para ele, né? De prejuízo e deixar, é a questão do relacionamento mesmo, deixar tudo muito bem explicado. E tem muito proprietário que não quer fazer benfeitoria, né? É, tem muito. Que não cuida do imóvel, né? É incrível. E aí depois sempre vira um problema para a imobiliária, né? Vira. Você acha que esse tipo de proprietário é o proprietário que a imobiliária precisa desistir dele, educar ele? Como que você... Tem que educá-lo. Entende isso daí? Tem que educá-lo, o proprietário, né? Se possível pegar na mão dele e falar, vamos lá no imóvel. Vê com... Porque ele pode visitar o imóvel a qualquer momento. Qualquer momento. Desde que a gente comunique o locatário e mostrar para ele, olha, o imóvel está com problema, está causando problema, problema vai, de um problema de infiltração, pode causar diversas coisas, problema de saúde para as pessoas que moram, né? As pessoas perdem seus móveis por causa de um problema de chuva que molha muito, né? Então, tem que deixar o proprietário bem ciente que ele pode até perder o locatário, né? Por causa desses problemas. E não é interessante ficar perdendo o locatário, né? Não. Quanto mais tempo o locatário ficar, para o proprietário acaba sendo até melhor, né? É. Me diz uma coisa, qual que é a dica que você pode deixar, dar uma direção, quando a gente fala de vistoria? Olha, a vistoria tem que ser muito bem feita. Hoje, as nossas vistorias são muito bem feitas, né? A gente tem a nossa parceira Michelle, que... Falei, Michelle, ganhou essa moral aí, Lia. Que faz as vistorias muito bem feitinhas e ela é bem minuciosa. E se ela chega no imóvel e ela encontra algo, ela entra em contato com a gente na hora para falar, né? E... principalmente porque nossas locações, a maioria são feitas com seguro fiança, onde a gente tem a cobertura dos danos, tem a cobertura da pintura. Então, quanto melhor essa vistoria for feita, fotos, né? Vídeo, porque hoje a gente consegue colocar os vídeos, né? De torneira funcionando, da descarga. É... Melhor para nós, né? Sim. Porque a gente vai... Chegar no final dessa locação, a gente não vai ter problema, porque a gente vai mostrar e provar para o locatário da forma correta que ele pegou imóvel e da forma que ele tem que devolver o imóvel. Isso é importante, né? É... Um dos grandes pontos, acho que no desafio do mercado de locação são as vistorias, né? É... Porque na hora que o cara entra é tudo bonito, mas na hora de sair, que vai contestar, vai comparar, sempre dá um problema em outro. Vou puxar um pouquinho de sardinha, né? Para a mulherada, porque a Michelle faz muito bem, né? Mulher é tudo detalhista, é... Coloca tudo bonitinho lá escrito e ela faz uma vistoria maravilhosa e principalmente as finais que ela já coloca como que estava a inicial e como está a final. Então, ela faz a comparação para a gente que isso a gente ganha muito tempo de não ter que ficar avaliando tanto a vistoria, né? Você já bate o olho ali e você já vê que ela colocou certinho o que estava... como o inquilino tem que devolver o imóvel. Agora, vamos lá, você tocou no assunto aí, você acha que as mulheres dominam esse mercado administrativo? Eu acho. Por quê? Eu não sei por... Não sei te dizer, mas acho que os homens não aguentam muito a parte de administração. Eu vejo o homem mais corretor, mais gerente do departamento comercial, mas se você pegar a maioria das administradoras, o departamento vai... Se contratam homem, tem um homem no departamento. Você acha que a mulher é mais detalhista, ela é mais afim de resolver problemas, encarar esses desafios? Hoje, nós estávamos conversando que a gente vai embora daqui, leva o problema, sonha. A gente está falando, será que os homens também vão embora e levam isso para casa e ficam sonhando à noite? Até chora que a gente fala, não chora, não pode chorar. A mulher leva bem a sério mesmo. Colocatário, né? Porque das empresas das quais eu já passei, pouquíssimos homens estavam no departamento administrativo. Isso, acho que é um número importante e todas as imobiliárias que eu conheço no administrativo. Olha, mais de 90% são mulheres. Eu tive um gestor. Quando a gente fala de homem no departamento de locação ADM, é vistoriador. É vistoriador, isso que eu ia falar. Ou alguém que mexe com manutenção. É verdade. Ou na parte comercial. É. Para fazer a locação. Legal. Ô, Denis, trazendo um pouquinho aqui novamente a parte do comercial, qual que é a sua perspectiva hoje quando a gente fala de corretor autônomo e corretor CLT no time comercial de locação? Muda para você? O que você vê? Ganhos e perdas? Qual que é a sua análise para poder compartilhar com a galera que não sabe como tem um time comercial, como estrutura um comercial, se vai para o autônomo, se vai para o CLT? O que você pode dizer dessa experiência aí? Já dos dois lados, né? É, até porque a gente já viveu os dois. Hoje estamos vivendo o CLT e já vivemos o autônomo. É, assim, eu costumo dizer que assim, a gente errou muito. A gente errou. Infelizmente, mas a gente aprende muito com os erros. Exatamente. Meu, a DF está aí dez... Meu, vou te falar, se a gente está aqui dez anos onde a gente está é porque a gente errou muito, corrigiu e aprendeu com isso. Tinha algumas crenças, tivemos que quebrar algumas crenças. crenças várias. Por isso que é importante, galera, você sempre olhar para fora, não ficar ali só dentro da... A gente fala dentro da bolha. A gente foi pesquisar outros mercados, a gente participa de vários eventos, não é em vão. Não é em vão. Dentro e fora do mercado imobiliário. Dentro e fora do mercado imobiliário para poder ver o que está acontecendo. ouvidos abertos. Não existe... Eu não vou julgar que existe certo ou errado porque cada região tem a particularidade de cada região. Então a gente mudou tanto na parte comercial até mesmo na parte da administração. Teve várias coisas também que a gente quebrou de crença na parte administrativa que foi sensacional para a gente hoje na DF que a gente achava que nunca a gente iria fazer. Então na parte comercial hoje que nem está funcionando na parte... A gente está fazendo tudo CLT. E na CLT a parte que eu acredito que a gente leva muito mais vantagem que eu consigo fazer uma... Vamos se dizer... Um acompanhamento mais assertivo com o corretor. Porque aí se eu dou um direcionamento para ele e eu vejo também um comprometimento dele também maior. Fala no resumo. Você não tem aquele corretor que você fica correndo atrás dele. Porque o autônomo... Por mais que existe a cobrança, vamos se dizer, por mais que existe a cobrança, é autônomo. Então se amanhã ele não acordou bem, não vou para imobiliário, não vou... O cara saiu na quinta-feira, encheu a cara... Sexta-feira estou de ressaca... Ele não quer saber se amanhã tem plantão ou não, se tem cliente para atender, se tem a roleta, ele não quer saber. Então a gente já teve essa experiência. Agora com o CLT não. A gente está dando ali uma... Tem os benefícios, tem o salário dele, mas ele também tem o planejamento, tem a meta dele semanal e ele tem que apresentar e é aquilo lá. Da minha parte, eu estou comprometido com ele 120%. Eu estou dando a mais para ele conseguir bater a meta dele. Eu acompanho, se for preciso, eu saio na rua com ele, mas ele tem que fazer. É comportamental, eu preciso da atitude desse corretor. Agora o autônomo, não que todos sejam ruim, porque a gente já teve alguns corretores muito bons que já passaram pela DF, mas é aquilo, o cara passou por uma fase boa, de repente ele tira o pé, então já está bom, tiro férias, e aí não tem como eu cobrar do cara, não, amanhã você tem que estar aqui, tal horário, que você tem horário para cumprir. Agora o CLT não, o cara bater na meta, primeiro que ele tem que bater a meta, e no outro dia ele tem que estar aqui de novo. Então hoje, para a gente, é bem mais vantagem ter o CLT. Se não der resultado, é aquilo lá, a gente tem que continuar a roda, vamos procurando, treina, 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 e esse é o nosso trabalho. E hoje o que eu observo é que tem muita imobiliária que está fazendo a parte do comercial como CLT. O time fica mais engajado, o time fica mais comprometido, você consegue ter uma estratégia e um plano de ação mais definido, então acho que isso é o caminho, então se você ainda não colocou, talvez é um caminho a se fazer, você só precisa fazer uma conta de custo para entender qual é o mínimo viável para que isso ocorra. Um investimento. Na verdade, eu nem falo custo, é investimento. Exatamente. Custo vai ser se essa pessoa não tiver, por isso que a gente tem o prazo, mas graças a Deus está dando certo. Legal. Renata, você acha que quando a gente fala de administrativo, o relacionamento é o que toma conta para ter uma conexão melhor com o cliente, menos problemas, qual é a sua visão sobre isso? O relacionamento é importante em qualquer situação, e no nosso ramo ele é muito importante. quando o cliente a gente não entra em contato com esse cliente, nem para saber se está bem, se está ruim, ele se sente esquecido. Então, por isso que a gente tem que ter sempre esse relacionamento com os nossos clientes. E o importante relacionamento, eu ouvi aqui, não sei, acho que foi do Heverson que passou por aqui, quando o cliente vai para outro lugar, você tem 30 meses para ele experimentar um novo relacionamento, para você depois tentar com que ele volte. E é muito tempo, é muito tempo. Então, o que você pode fazer hoje para que você não corra esse risco do cara experimentar um outro relacionamento por 30 meses e você não sabe se na verdade ele vai voltar. Na maioria dos seus podcasts, eles falam, sempre falam do relacionamento. Sim. A Raquel, que também passou por aqui, ela fala muito do relacionamento quando o locatário entra, depois de 30 dias, entrar em contato com ele. e isso não acontece na maioria das vezes. Sim. Isso talvez é um desafio do mercado. do mercado, porque é muita correria do dia a dia e às vezes nem que a administradora não queira entrar em contato com aquele cliente. É a questão da correria do dia a dia. Quando você olha, você chega aqui às 9, quando você olha já são 18 horas e você fala assim, nossa, não fiz nada hoje, o dia inteiro. E você fez um monte de coisa e você não teve tempo de ter aquele relacionamento com o cliente. Então, às vezes, eles ligam para falar, olha, eu estou vivo aqui, mas está tudo bem com a administração. Sim. Tem alguns que já têm esse envolvimento com a gente de falar. E essa, só complementando, essa questão do relacionamento que eu até falei da parte comercial, que o proprietário quer ter um feedback lá do imóvel dele, porque aqui no Aluga se tem visita e tudo mais, isso vale para a administração, que a gente sabe que é um problema no geral, mas a imobiliária que conseguir entrar em contato, se antecipar, entrar em contato com os proprietários, com os locatários de tempo em tempo, fazer um giro, que isso também acontece em banco, nas grandes empresas, que tem muitos clientes, a gente sabe que é um desafio, mas é importante a gente conseguir fazer esse giro na carteira, que é onde vai fazer você se diferenciar dos outros, inclusive das grandes startups e tudo mais, que oferece grandes tecnologias, aonde que a gente pode atuar e ser diferente, ainda é o relacionamento. Às vezes a gente fica tão preocupado com aquele proprietário que tem diversos imóveis, se dá aquela tensão e esquece um pouco o proprietário que tem um imóvel, mas às vezes aquele proprietário que tem um imóvel tem um imóvel com a gente e outros em outros lugares. E se a gente faz esse relacionamento, ele fala, nossa, eles ligam para perguntar, então vou levar meus outros imóveis para lá. E é muito louco porque a gente já conheceu algumas imobiliárias, que eles têm o chamado gerente de conta, exatamente para ter relacionamento com os proprietários ali e é um modelo muito legal e esses dias, não sei quem foi que trouxe uma provocação, não sei se foi o Augusto, falou assim, cara, por que você acha que as imobiliárias pequenas conseguem reter melhores os proprietários? Porque os caras muitas vezes não têm tecnologia, os caras não têm muitas ferramentas, mas o cara tem um cafezinho sempre quente e o proprietário está sempre lá conversando. E aí você fala, pô, realmente, muitas vezes esse relacionamento próximo é o que vai fazer sentido e o que vai te dar muito crescimento do, ah, eu só tenho um, mas vamos ver. A gente passa por isso, né? Eu vou dar um imóvel e vamos ver como que vai ser. Porque muitas vezes o proprietário já passou por algumas imobiliárias que ele fala, pô, eu vou fazer isso aqui porque... e aí sempre ele solta um ou outro para testar esse novo relacionamento. Você já pegou o proprietário assim, Renata? Já. Já peguei. Que falou, vamos testar aí como que vai ser. Eu fui, acompanhei um corretor esses dias para que ele não queria dar administração e era um proprietário que ele tinha mais de um imóvel. Eu consegui a administração dele, eu vi que o corretor não estava conseguindo gerar valor, mas qual foi a justificativa desse proprietário em si? A experiência que ele teve em outro imobiliário, eu não sei qual que foi, mas assim, ele generalizou porque assim, para ele imobiliário era tudo igual. Ele era advogado e ele falou assim, toda hora que dava B.O., eu que resolvia. Então assim, para ele a imobiliária não resolvia nada. Então para ele assim, para que eu vou pagar 10% para vocês? Sendo que na hora que dá os B.O., na hora que teve que despejar, na hora que teve que resolver, eu que tinha que, na hora que o cliente ligava para mim, não ligava para a imobiliária. Então assim, tudo eu resolvia, então para que eu vou dar 10% para vocês? Só que assim, ele generalizou. E aí eu fui lá, falei do que a gente fazia, inclusive, o que a gente vem fazendo? A gente vem oferecendo serviços, que é onde vê que o mercado, não vou falar que todos não fazem, que tem imobiliárias que fazem, mas a gente tenta sempre entregar algo a mais que outros não costumam fazer. um exemplo, a gente está indo mais para a linha da gestão do patrimônio do que da gestão de administração de imóveis. Então a gente quer realmente cuidar do patrimônio dos proprietários. Inclusive fazer eles comprarem mais com a gente também. Exatamente. Então hoje, às vezes você pega uma coisa que é tão simples, só que tem proprietário que não sabe que a obrigação dele quando dá um problema no imóvel é dele de ir lá arrumar os prestadores, a responsabilidade é dele de ir atrás de prestador de serviço, arrumar o imóvel. E isso daí a gente sabe que hoje o tempo é escasso, o cara tem que ir atrás, ele não conhece nenhum prestador de serviço e hoje a gente já consegue oferecer esse serviço para ele, para gerir o patrimônio dele, de ter um manutencista, de ir lá, de prontidão. Isso é bom para o locatário porque ele já vai ver que a imobiliária já tem um manutencista aqui no outro dia para poder olhar o problema que está tendo aqui no meu imóvel. O proprietário, o proprietário, não se preocupa, nós já estamos com um manutencista aqui para poder olhar o problema que está tendo na sua casa. Para te ajudar. Já para poder te ajudar, você não se preocupa com isso. Então, na verdade, esse relacionamento que a gente está entregando hoje é o que vai fazer toda a diferença para a gente cada vez mais se destacar e entregar mais para esses proprietários e a gente cada vez mais levar ao crescimento da DF. Sim. Eu vejo um ponto, agora partindo para a Renata, que o grande desafio na comunicação são ali pelo menos os dois primeiros meses. Exatamente. Quando o inquilino entrou os dois primeiros meses até se ajeitar, até fazer todas as transferências, entender tudo para se entender e no final do contrato, trazendo a analogia novamente, a pessoa vai largar o marido ou a mulher, não quer deixar bonito para o próximo. Isso. Então, isso ocorre muito. E aí a gente entende, eu entendo que onde existe problema existe oportunidade, mas também que nem todas as pessoas estão dispostas a enfrentar os problemas. Quando você vem para uma liderança de um time administrativo, como conduzir, como trabalhar com as pessoas para que elas não vejam que isso somente é um departamento de problemas, mas que é um departamento onde se as pessoas buscam é porque as pessoas buscam a informação de alguém que vai ajudar. Como que você, na liderança, na gestão, faz esse controle, busca trabalhar essas emoções aí? Primeiro que a gente tem que tentar conhecer quem é que está na sua equipe, e o que ela se destaca mais do que ela se destaca menos. A equipe hoje que nós temos, antes de vir para cá, fiz um feedback com todo mundo hoje. E, assim, na minha visão, todo mundo está bem feliz com o que está fazendo. E isso é gratificante, porque você colocar a pessoa para fazer determinado trabalho, você não sabe se ela vai desempenhar um bom trabalho. Mas para que ela possa ir dando sequência naquilo, você tem que estar acompanhando dia a dia ali com ela. Então, assim, eu estou tentando esse dia a dia, porque a nossa equipe é nova. Sim. Então, assim, dia a dia eu sento e vejo que tem pessoas que conseguem desempenhar sem a minha ajuda, e tem pessoas que precisam ter a ajuda da liderança. Então, eu estou acompanhando dia a dia. E acho que eu conhecer também muito do trabalho do qual eu já fiz, por exemplo, rescisão. Já fiz muita rescisão. Você tem... Você aplicou o seu conhecimento de fato em todas essas áreas. Isso. Então, como eu conheço bem a rescisão, eu passei por um processo do qual eu, às vezes, não enxergava a solução do problema, né? E eu não tinha ninguém para me ajudar. Então, na hora que eu vejo que a pessoa está com alguma dificuldade, eu vou verificar o que é. Eu falo, é muito simples. É só a gente tentar assim. Vamos tentar. Ih, dá certo. Pode ser que não dê certo. Então, nós vamos tentando até resolver da melhor forma que seja bom para o proprietário e para o locatário, né? E assim a gente vai caminhando. E é o que eu falo para elas. Está todo mundo no barco. A gente tem que remar todas, juntas. Ninguém pode deixar cair esse remo. Ninguém pode querer pular, né? Porque se a gente conseguir remar, a gente vai seguir em frente e a gente vai ser feliz aqui dentro, né? Porque é horrível você vir trabalhar todo dia numa empresa da qual você não gosta fazer daquele trabalho, né? Então, a gente tem que tirar essa questão de ah, eu não gosto de fazer isso. Então, primeiro, eu vejo assim, igual eu falo, você gosta de fazer o quê, né? Você dá essa abertura. É, eu dou essa abertura. Do que você gosta de fazer? E hoje, pelo que eu vejo, todas elas gostam de fazer aquilo que já estão fazendo, né? Você acha que isso é fundamental? Fazer o que gosta? Nem sempre, né? Tem coisas que a gente vai fazer sem gostar, mas a gente tem que fazer com excelência. Sim. E se você faz com excelência, você vai fazer uma vez. Se você não faz com excelência, você vai fazer uma, duas, três. E esse trabalho, retrabalho, é aquilo que te cansa. Exatamente. É o que eu fazia ano passado. O retrabalho das entregas de chaves da parte da rescisão, né? E hoje a gente tenta fazer da melhor forma. Temos o nosso checklist, né? Que a gente vai acompanhando o checklist, que chega lá no finalzinho, por mais que o processo demore, mas chega no finalzinho, tá ok. Não tem retrabalho. Não tem retrabalho. Isso aí. Ô, Denis, e falando de porta de entrada para o mercado imobiliário, você acha que para a pessoa que quer vir, é ser corretor, corretora, alocação é o ponto de partida? Com certeza, Fê. Até porque pela recorrência, a velocidade que você consegue já fazer um caixa. E eu vou te falar, hein? Quem está trabalhando com locação, tem muitos aí que estão dando um baile. Quem faz venda, tem dificuldade, tem ganhado uma remuneração muito boa na locação. Tem corretor que ganha muito, mas tem corretor de venda. Tem muita gente que tem preconceito, que fala, ah, locação, locação, mas, cara, a locação, ela vem crescendo a cada dia. É um público hoje que a gente pega, meu, déficit é muito alto, né? De moradia. Para você ver, a gente não tem quase produto. O imóvel que entra hoje na imobiliária não fica nem 15 dias praticamente, quando ele está precificado, ele está bem, ele vai muito rápido. E os corretores, graças a Deus, hoje aqui não tem o que reclamar. Quando entrou no departamento, se fizer direitinho ali e seguir o caminho das pedras que a gente ensina, ele consegue um resultado muito bom. É, a gente fala porque a gente sabe que tem muita gente com vontade de vir para o mercado imobiliário, mas fica com aquele, ah, mas será que eu consigo? Porque vai passar tanto tempo que eu preciso vender, e se eu não vender? Então, assim, o mercado de locação é uma porta de entrada, e eu vou te falar que talvez você nem saia dele se você vier para o mercado de locação. A gente tem corretores que tem quase o tempo da DF, vai, que está em locação, mesmo que já trabalha em outros lugares, e está com a gente e sempre foi do ramo de locação. É, a gente já teve corretor de locação que foi para vendas e voltou. Que foi para venda e voltou. Falou, não, isso aqui não é para mim, não. Meu negócio é locação, porque a locação é mais dinâmica. O fluxo é outro. O fluxo é outro. É muito rápido o processo. Você não fica parado. E a chance de relacionamento é gigante. Sem contar as oportunidades. Você com locação, você identificou um cliente que vai comprar a médio prazo, você faz uma parceria com o cara de vendas, você tem uma série de oportunidades e de relacionamento que você pode ter uma recorrência gigante. Então, quer entrar no mercado imobiliário, no mercado de locação. Começa pela locação. Exatamente, uma grande oportunidade. Renata, recado final para a galera aí. Está vendo como passou o tempo? É, passou. Nem percebemos. Quem quer deixar os seus imóveis aqui que vem para a DF. É isso aí, está vendo? Treinada. Já fez um merchan e já trouxe os proprietários para a gente. Isso daí. Vem para a DF, que aqui é muito bom, aqui a gente trabalha feliz, aqui é tudo maravilhoso. Isso aí. Denis Brito, recado final para a galera. Recado final é o seguinte, galera. Hoje a gente tem bastante conteúdo gratuito, como tem aqui o podcast do meu sócio, irmão aqui, Felipe Adalto, que é uma... Eu costumo falar que é uma faculdade. Aqui a gente aprende mais do que... Não é, Felipe? Verdade. A gente chama os convidados, eu fico muitas das vezes ali nos bastidores só escutando, vejo. Mas o mais importante de tudo, de você assistir, de você ver, é o seu comportamento. Então assim, se você não colocar em ação tudo que você aprende aqui, não adianta de nada. Então, o seu comportamento vai te dizer se você vai conseguir grandes resultados ou não, seja ele na locação, seja ele na venda, na incorporação, seja o ramo que você está atuando hoje. Tá bom? Isso aí. Pra você, água, café ou chope gelado, Denis? Ah, cara, hoje eu vou de água, vai que eu estou mais laxo, estou emagrecindo, estou no período... Processo... Desintoxicação, né? E você, pra você, água, café ou chope gelado? Hoje um cafezinho. Aí, ninguém quer falar que é pé de cana, só eu. Então, vamos aí, eu vou no chope gelado para dar uma quebrada. Não é não, Oderson? Isso aí, mais um episódio no ar para você que ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Se tiver no Spotify, cinco estrelinhas para dar essa moral para a gente. Pega esse conteúdo aqui, encaminha para o dono da imobiliária e para o pessoal do administrativo que vai ajudar demais. Então, vamos lá. Pra você, água, café ou chope gelado? Responde aqui pra mim. Até mais, até o próximo episódio. A Loft virou a chave e agora é mais que um portal. A Loft é a parceria para fazer a sua imobiliária acelerar. Conheça as soluções Loft mais negócio em loft.com.br barra café ou chope gelado. A Loft virou a chave gelado. A Loft virou a chave gelado. A Loft virou a chave gelado. Tchau, tchau.